Abandonou o canal de lives? Porra, mano! Porra, mano! Na moral! Qual é pior, mano? Abandonou o canal de guitarra ou abandonou o canal de lives? O canal de lives já não tem... Qual foi a última vez que eu postei um vídeo lá, mano? Eu explico novamente. Eu sou um cara paciente, eu explico de novo. O canal de lives, que é esse aqui, no caso... Peraí, peraí... O canal de lives, ele foi criado só pra proteger esse canal. O principal. Só pra proteger o canal principal. Proteger do que, você me pergunta? Ah, mano... Sabe como é que é, né? A gente não tinha certeza se ficar fazendo um monte de live e deixar as gravações dessas lives no canal principal não prejudicava ele, entendeu? A gente não tinha certeza. Hoje em dia... Hoje em dia eu não tenho mais esse medo, não tenho mais esse receio, então não vejo mais sentido pra esse canal existir. Tipo... Eu passei um tempão upando gravações de live pra esse canal. Tanto é que a série inteira do Elden Ring tá aqui. Tá? A série inteira do Elden Ring tá aqui. Tá tudo organizadinho, tá tudo bonito e tal. Cada episódio com uma hora. Tipo, tá ótimo de assistir. Só que tem um probleminha aí. Tem dois problemas, né? Primeiramente... Esse canal não tem tanta visibilidade quanto o canal principal. Se eu tivesse deixado essas gravações no canal principal, estaria com bem mais views que isso aqui. E na verdade, essas views são boas pra um canal novo. Não são views ruins, entendeu? Mas se eu tivesse... Se eu tivesse deixado no canal principal, cada episódio estaria com mais views. O outro problema é o seguinte. Não tem chat, mano. Não tem histórico de chat, cara. Ó, não tem aqui do lado, ó. E cara... Numa gravação de live, o chat faz parte, mano. Tipo, ó... Eu entro aqui nas lives... Nas lives antigas, sei lá. Vamos meter uma live bem antiga aqui. Lá pra trás... Não, não tanto pra trás não, né, mano? Caraca... Não tanto pra trás, não tanto pra trás. Olha, ó. Live analisando o setup da galera. Mano, tá aqui o chat, tá ligado? Tá aqui, mano. É uma relíquia isso daqui. Ó lá, tá tudo lá. Imagina... Imagina se tivesse chat das lives mais antigas, cara. Imagina que espetáculo, mano. Infelizmente não, porque... Era outro sistema. Mas imagina ver um chat de uma live de... Eita porra, olha isso, mano. De 2013. Pô, se o YouTube se mantiver assim, cara... Se o YouTube mantiver esse sistema... Pô... Daqui a 10 anos... Porque eu ainda vou ter meu canal daqui a 10 anos, mano. Vai vendo. Daqui a 10 anos eu vou voltar lá e ver o chat de vocês lá, cara. Vou ver o que a galera falava. Então... Tudo isso pra dizer que... Histórico de chat é muito bom. Eu gosto bastante. Aí num canal de lives... Aliás, num canal de gravação de lives, tu perde esse recurso. Tem uma forma de preservar o recurso. Que é na... Na edição do vídeo, tu cola o chat ali. Que nem o Holter faz, mano. Ó. Ah... No canal Cortes do Funk... O que que o Holter fez? Ele... Ele postou o Dark Souls 1 e o Dark Souls 2 como gravação de live lá. Só que ele fez... O que que ele fez? Olha lá. Ele botou o chat aqui, ó. Tá vendo? Ele botou... Bem bonitinho ali, ó. A reação da galera... Pro que que tava acontecendo naquele momento. É outra coisa isso. E por que que ele postou essas lives lá, você me pergunta? Simples. Tem muita gente que... Não consegue assistir uma gravação de live. Eu... Assim... Eu, pessoalmente, não vejo o porquê... Não vejo qual é o problema. Tipo... Eu não entendo qual é o problema de tu... Pegar uma gravação de live de quatro horas no meu canal. E... Assistir até certo ponto... Continuar no dia seguinte desse ponto... Eu... Eu não entendo... Qual é o problema de fazer isso, tá ligado? Até porque o YouTube até salva onde tu largou, tá ligado? Então... Enfim... Mas já que ele postou lá no canal de cortes, tem o chatzinho estampado, né? Pra pelo menos preservar o chat. Para pelo menos... Então...